Oi Brunça, quem não me conhece e eu sou a Perona Reis. Hoje estamos aqui com a Isis. Oi Isis. É melhor eu deixar isso daqui. Alguém ajuda, por favor. Vamos lá, vamos ver a barriga aí. Que bonito. Fula? Não. Fula? Fala pra trás, gente. Fala pra trás. Quer ajuda? Não, vou ficar mesmo. Ué, vai ficar? E daí, qual que é o vídeo de hoje? Hoje é... É um vídeo muito especial, pessoal. Porque a nossa amiguinha Isis conseguiu o carrinho dela de volta, gente. Pensa num carro bonito, né, Pérola? Você gostou? A gente já viu ele. Então, ó, 3, 2, 1... Esse é o carro novo da... Isis. Isis. Que carro é esse, Isis? Como que é o nome dele? Qual que é o nome desse carro? O que é o nome dele? Ah, você esqueceu? É uma aula de TT. Não, errou. Não é aula de TT? Não é aula de TT. Não é aquele igual da Pérola Branco, né? Ah, eu li aqui. Eu acho que é. Não, isso daqui é igual do Dutty e o Thiago. É. É o R8. Ah, esse é um aula de R8. Tá até escrito aqui, ó. R8. Mas a gente tem, né? É. Você não sabe ler? Sabe sim. Ainda não. Só a sílaba só. Ah, tá. Eu tenho... Nossa, eu tenho uma boa ideia pra você, hein? Esse carro é igual do tio Thiago. Eu não sabia, gente. Agora que eu fui ler, eu achei que era o Audi TT. Também achou. O meu carro é igual o carro do tio Renato. Não. É. É. Ah, sim. Ele tem uma... É verdade. Ele tem uma Ferrari. É verdade. Aí o carro vai sair. Sim, mas ele vai sair por aqui. Ô, Isis, conta pra gente o que esse carro tem de bom. Ah, esse carro é um antes de uma música. É, vamos... Não sei se tem, né? Ah, música. Pessoal, sabe por que ela tem? Faz quanto tempo que você tem ele, Isis? Ah, faz oito. Quantos anos? Um ano? Aqui é um... Ah, um ano. Daí o carrinho teve que ir pro hospital do brinquedo pra arrumar. Por isso que ele tá todo assim, né, arrumado, moderno, que levou pra arrumar, né, Isis? Posso dar uma voltinha nele? Ele tem luz. Ah, ele tem luz? Não ligou, não. Não ligou? Mas tá aqui. Não ligou, sim. Ah, porque deve tá claro, é. Deve tá claro. A música não pegou? Não. Não? Não funcionou? Não funcionou. Bom, mas dá uma voltinha com ele aí pra gente poder ver. Vai, vamos ver se você sabe andar. Olha a potência ele tem. E as rodas que a gente tem que ir com a bola, né? Ela tá até indo pela grama e virada. Gostei. Tchau, Moura. Gostei, gente. Eu ando devagarinho porque nesse power board eu ainda não tô acostumada. Vamos ver se a Isis deixa dar uma voltinha no carro dela? Vamos pedir pra ela? Vamos lá, pessoal. Vamos pedir pra Isis deixar dar uma mão aqui. Vamos bater todo o carro. Pede pra ela, filha. Posso andar? Sim. Consegue abrir a porta aí, meu? Olha, olha que chique. Que chique essas meninas tão, hein? Nossa, tem mais carro bonito, ó. Muito lindo. Ixi, a Pérola é um pouquinho mais pesada aí. Vamos ver se ele vai andar. Vai, Pérola. Pérola. Acho que ele não é assim, não. Acho que tem que ir com alguma macete. Ele tem? Pode ir. Vamos subir. Pérola, como é que faz isso aqui? Já tá na frente? Vamos ver se ele tá na ré. Tá na ré. Agora tá pra frente. Pode ir ao volante. Nossa, não é que ele aguenta? Gostei, hein? Fica aí, Pérola. O que você acha do carro? Gostei! É parecido com o seu? É. O seu é mais rápido? Não sei. Eu acho que não é. Acho que é da mesma. Uma boa pergunta, hein? Qual seria mais rápido, gente? Uma Audi R8 ou uma Ferrari, hein? Quem será que é mais rápido, Izi? Qual que é mais rápido? Acho que é esse. Você acha que é esse? Será? Pode ser, amor. Será, Pérola? Gente, ele é bem parecido com o carrinho que a Pérola tem, olha. Aqui o botão de ligar. Só isso aqui que é diferente, que é a machinha de cima. Vamos ver o que tem de diferente aqui nesse. Vem cá, pessoal. Esse aqui tem a machinha de cima, ó. Que vai pra frente. E lá são os botões, tá vendo? Mas o botão aí que tem a música também. É bem parecido, né? Que curioso agora, hein? Quem você acha que ganha? O vermelho ou o amarelo? Não. Não sabe? Não compite. Chuta aí. Não sei. Não sabe? Vamos testar, então? O que vocês acham, galerinha, da gente poder fazer esse desafio, hein? Vamos? Estão preparadas? O que elas acham? Ah, acho bom, né, produção? Vamos. O que você acha, filha? Não sei. Ai. Vamos fazer, então? Então, pessoal, lá no canal da Isis. Coloca o canal da Isis aqui, editor. Coloca aí lá no canal da Isis. Vamos tirar a prova real. Qual carrinho é mais rápido? Ferrari versus Audi R8. Eu vou torcer para R8. Vem para cá, menina. Gente, tu não é tomar um capote aí. Desce, vem. Olha o formigueiro. Ela tem o formigueiro bem atratinho. Cuidado o formigueiro. Pérola, vem. Alguém me ajuda. Eu não vou subir. Eu já subi, mas estou aqui. Meu pé está doendo. Está doendo? Vamos, então, começar o vídeo da Isis? Vamos, bora! Acabou. Pessoal, a Isis está gravando o vídeo dela. E eu vou gravar isso curtinho aqui para ver quem vai ganhar. E que disputa Ferrari versus Audi R8. Pessoal, vamos ver. E agora, hein? A pérola está na Ferrari lá. E é isso, não é rio? Vamos ver. Tem três, dois, três, dois, um, vai. Já! Corre, sem roubar. Vai, 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 vai. Acelera, Isis. Gente do céu. Eu achei que a R8 ia ganhar. Empatando, está empatando. Gente, está empatando. Empatou. Empatou a Lorena. A Lorena. Acabou, acabou. A Margarida não prestou atenção. A Tchau, achou fofo as duas, gente. Pode voltar. Quem ganhou? Quem ganhou? Então, pelo vídeo da Audi, passa. Passou. Passou. Então, vai. Vocês vão voltar lá no começo agora de novo. Gente, foi por pouco. Por pouco, gente. R8 passou. Vamos para a próxima. Pessoal, teve a segunda rodada ali. A Isis se confundiu, colocou a ré, e saiu depois. Aí, a Peron, depois que deu a roubada, segurou a Isis. Mas agora é para valer. Então, um para o Audi R8. Agora, elas vão trocar de carro. E a gente vai ver qual é o carro realmente mais potente. Vamos para a próxima. Um, dois, um, e vai. Vai! Gente do céu! A Ferrari vai ganhar agora. Ih, faltou de novo. Quem ganhou? A Ferrari? A Ferrari ganhou. Estou achando que é uma motorista, hein? Estou achando que é uma motorista. Valeu a intenção, viu, gente? Valeu a intenção. Claro que é só uma brincadeira. Mas o R8 está bombando. Ô, Pérola, cuidado. Pessoal, e para a gente finalizar esse vídeo, eu vou deixar aqui, ó, um videoclipe maravilhoso desse carrinho lindo que a Isis tem. Que treta é essa, hein? O que está acontecendo aí embaixo? Está muito calor, né? Está calor, né? Ó, eu deixei o guarda-sol aqui também, mãe. Solta. Deixa eu segurar então para vocês. Não, ele só vai deixar para ele. Não, senão vai cuidar. Se o pai vai pegar para ele, ela vai sair correndo. Vai lá. Vamos dar tchau para o pessoal então, filha? Está indo no meu rosto. Olha lá, pronto. Vamos dar tchau, Pérola. Se eu quiser, eu deixo o seu like para você não perder nenhum vídeo. Fui. E se é melhor a gente ir a pé mesmo. É, vamos ir a pé. Tchau! Tchau! É um, é dois, é três. Sou a Pérola Reis. Acordo e cedo todo dia, tomo meu café. Quando o papai acordar já estou em pé. Eu chamo minha mamãe porque quero gravar. Mas olho para a piscina e já quero pular. É um, é dois, é três. Sou a Pérola Reis.